Primeiro vou dar bom dia, doutora Alessandra Serqueira, hematologista que está aqui junto com a gente hoje. Obrigada, doutora, por você aceitar o nosso convite. Sei que é uma agenda lotada, a gente demorou para encontrar um profissional para falar sobre esse tema, porque realmente é bem complicado, né? Hoje a gente vai falar, gente, sobre leucemia. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, a leucemia representa aproximadamente 3% de todos os tipos de câncer no Brasil. A leucemia mieloide aguda, LMA, e a leucemia linfócita crônica, LLC, são os tipos mais comuns em adultos. Já em crianças, a leucemia linfócita aguda, LLA, é a mais frequente, representando cerca de 25% dos casos de câncer infantil. É muito grande, né, doutora? E hoje a gente conversa com a Alessandra Serqueira. Primeiro, mais uma vez, obrigada, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui falando desse tema que é tão mitificado mesmo, né, pelas pessoas. E a gente poder tirar dúvidas e esclarecer, né, o que cada um pode fazer para melhorar aí o diagnóstico dessa doença que ainda é aí muito desconhecida pela maioria das pessoas. Desconhecida e causa muito medo, doutora, muito medo, né? Antes da gente começar a nossa conversa, a gente preparou uma matéria que a gente quer compartilhar tanto com a doutora Alessandra, como com você aí que nos acompanha. Vamos ver. A matéria, galera. Hoje iremos conhecer a história de superação de Ademilson, um jovem que enfrentou e venceu a leucemia. Uma das doenças mais desafiadoras que alguém pode encarar. Uma doença que atinge o sangue e a medula óssea, afeta milhares de pessoas todos os anos. Ela representa uma batalha que vai além do físico, tocando o emocional e espiritual de pacientes e familiares. Em meio a essa luta, é o amor e o apoio que fazem toda a diferença na vida daqueles que enfrentam essa difícil jornada. Eu estou aqui ao lado da Ademilson Marques, um jovem de 15 anos que durante 10 anos de sua vida se dedicou aos tratamentos contra a leucemia. Como você descobriu a leucemia? Compartilha um pouco pra gente. Eu descobri que eu estava, eu brincava à tarde de bicicleta, aí quando era noite eu sentia muita dor nas pernas. Aí minha mãe, menina, eu vou te levar no hospital. Aí me levou, eu fiz os exames, o médico chamado doutor Antônio, ele me encaminhou pra cá, mas ele não disse o que eu tinha, mas ele já sabia. Aí ele me encaminhou pra cá, me encaminhou pro hospital São Marco, aí eu fiz os exames, aí eu vim pra cá, não conhecia ninguém, era uma coisa assim difícil de saber que existe essa casa. Aí eu vim, ao lado da Maria me aceitou normal, como aqui eu sou, era da casa. Aí eu comecei a fazer meu tratamento, em semana em semana eu fazia uns exames, voltava, mas pra cá, pra casa era meio difícil, que era longe. É um dia de viagem lá pra casa, aí eu comecei a fazer, aí eu fiz o primeiro tratamento, aí eu fiquei um mês lá em casa, aí eu voltei, fui o segundo que voltou a doença, teve recaída. Aí eu fui, nesse segundo eu fiz o transplante, fui pro Recife, aí eu comecei o meu transplante lá, eu fiquei um mês isolado, sem ver ninguém, aí eu, minha pele é toda diferente das outras, minhas unhas caíram, meu cabelo, aí eu, aí com seis meses eu vim pra Terezinha, mas eu fiquei aqui, não fui pra casa. Aí desci seis meses, aí com seis meses eu fui lá em casa, aí voltava. Aí agora tô indo e voltando lá pra casa, graças a Deus, agradeço muito o lado da Maria, porque ele me apoiou muito. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história conosco. Deixe uma mensagem pras pessoas que estão acompanhando em casa, desde criança, desde adolescentes, pessoas mais de idade, que enfrentam e que estão passando pelo mesmo que você passou durante dez anos da sua vida dedicadas a um tratamento. Eu espero que vocês fiquem bem, em nome de Deus, vocês lutem, não fiquem tristes, porque vocês estão com isso. Eu não fiquei triste, e agora também não tô triste, tô muito feliz que eu tô curado, agradeço muito minha doutora Judene, e vocês cuidem bem e não comam a coisa errada. Que é um, como é que se diz, é uma alimentação em regra, não coma, por exemplo, besteira, não se coma. Sega sempre a regra que a doutora passa pra vocês, e cuide, não se fique triste que isso vai passar. Eu posso lhe dar um abraço? Sim, eu posso. A Casa de Maria, situada no coração de Teresina, é muito mais do que um abrigo. É um lugar onde cada paciente encontra força para continuar lutando. Aqui, cada sorriso, cada gesto de carinho, ajuda a transformar dias difíceis em momentos de superação. Lenora Campelo é um exemplo vivo de dedicação e altruísmo. Há 27 anos, ela se dedica na rede feminina de combate ao câncer, oferecendo conforto, apoio e esperança. Para muitos, Lenora é um anjo que caminha entre nós, sempre pronta para estender a mão e oferecer um ombro amigo. O meu trabalho aqui é junto às voluntárias, com os colaboradores, com os pacientes com câncer e com os cuidadores. Então, o voluntário da rede feminina, ele se dedica a vários setores dentro da nossa instituição. Eu acredito que nós estamos aqui nesse mundo para servir. E, com o meu trabalho de voluntário, eu ajudo a transformar vidas. E isso é o mais interessante, transformar vidas, modificar a vida do outro para melhor. E aqui na rede feminina, nós formamos uma rede, mas uma rede de amor, uma rede de solidariedade, uma rede de cuidados e uma rede de atenção. E tudo isso engrandece, facilita a vida dos pacientes com câncer, de seus cuidadores, da sua família, de todo o ciclo de pessoas envolvidas nesse processo. Histórias como a de Ademilson e a dedicação de pessoas como Lenora Campelo nos lembram do verdadeiro significado de esperança. A Casa de Maria é um símbolo de que ninguém precisa lutar sozinho. Que este exemplo inspire todos nós a sermos mais solidários e valorizarmos cada momento da vida. Esse ano, o nosso projeto com o dinheiro arrecadado com o ticket é o diagnóstico precoce e o data manager. Então, através desses dois projetos, nós podemos modificar a esperança, a vida dessas crianças, das crianças e do adolescente. Então, nós não estamos vendendo sanduíche. O MEC Dia Feliz é um evento que vende saúde, vende esperança, vende alegria, vende sorrisos. E você que está nos assistindo pode participar desse momento. Então, sábado é dia de comer Big Mac. Compareça a qualquer lanchonete do McDonald's e adquira o seu sanduíche. Esse ticket vai transformar a vida de centenas de crianças apoiadas pela rede feminina de combate ao câncer. Vá conferir, vai ser um sucesso. Ah, meu Deus! Que gostosura de ver, né? Gente, é de arrepiar. Eu fiquei aqui arrepiada com o depoimento. E assim, a luta e a batalha é incansável, né? Desde muito bebê. Mas, doutora, explica pra gente o que é a leucemia. Então, a leucemia é um câncer do sangue e tudo começa na nossa fábrica. Que lá, quando a gente conhece, que é aquele tutano, né? Que está lá dentro dos ossos, tem a fábrica do sangue, que é a medula óssea. Então, acontecem mutações, né? Que alteram o nosso DNA e fazem com que nós temos, tenhamos, né? Desenvolvamos esse tipo de câncer. Então, lá acontece a proliferação dessa célula que vai ser responsável por todos os sinais e sintomas do paciente. Qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, está suscetível a ter leucemia? Sim. Então, como foi falado na reportagem, nas crianças, a maior incidência é da LLA, né? Que é a leucemia linfoblástica aguda. E no adulto, é a LMA. Então, na criança, se torna muito mais importante porque realmente é o câncer mais comum da criança. Então, colocando tanto câncer de origem hematológica quanto de órgãos sólidos, a LLA é a mais comum. Já no adulto, apenas 3%, que a gente fala apenas, mas é, sim, uma quantidade importante. E pelos estudos, inclusive, pelo Inca, a tendência, quanto mais a população vive, é aumentar a incidência dessa neoplasia, principalmente nos idosos. Por que, doutora? Porque quanto mais a gente vive, está se expondo, nosso DNA está ficando suscetível, então tem divisões celulares e ali é um risco para a gente adquirir essas mutações. Então, isso é muito importante, assim, falando em criança, né? Que às vezes há 6 meses tem uma leucemia. Ah, hereditário? Não. Ali ela adquiriu alguma mutação na maioria das vezes. Não nasceu com aquela mutação. Não quer dizer que seja genético, né? Assim, é genético porque é uma alteração no nosso gene, mas ela não era hereditária, não passou da mãe ou do pai dela, foi adquirida ao longo da vida. Esses termos, às vezes, hereditário e genético, até para o paciente ficar confundo, sim. Doutora, e sintomas, né? Então. A gente, ele relatou que, ah, mãe, eu sentia muita dor nas pernas, né? Sintomas infantil, sintoma no adulto, muda? Muda. Então, na criança, inclusive, o familiar é o primeiro a ver esses sinais de alarme. Que na criança, justamente o que ele falou na reportagem, ele começa a ficar mais indisposto, não consegue mais brincar com os coleguinhas, porque ele não consegue muito bem relatar a fadiga, a indisposição que a anemia causa, né? Então, qualquer mancha roxa, fácil, ele começa a ter dores nas pernas por conta da anemia. Então, é aquela criança que começa a ficar mais ali, afastada dos coleguinhas, se queixando de dores inespecíficas, hipocorado, né? Assim, mais pálido, tendo algum sangramento, principalmente em gengiva, ou mesmo manchas roxas, são os sinais de alarme que precisa ser levado a uma unidade e fazer um hemograma, que é o nosso exame inicial, básico, qualquer unidade de saúde aí, em qualquer local do Piauí, consegue fazer e nos ajuda a já ter ali, como ele falou, as alterações que sugerem que pode ser uma leucemia. Já no adulto, é muito mais fadiga, indisposição, pode ter febre, algum sinal também, né? Matomas, sangramentos, também são sinais de alarme para procurar ajuda médica. Era o que já tinha a pergunta aqui, em nosso, dos nossos telespectadores, que sinais de alerta que a gente tem que ficar nas crianças? Isso, nas crianças são principalmente esses, né? Esses, né? Então, às vezes a gente fala, ah, dores nas pernas, pode ser do crescimento? Pode, mas para fazer essa diferença, eu preciso levar no médico e saber, pode ser apenas uma dor do crescimento, principalmente na faixa etária dos 10 anos, mas isso pode ser um sinal de alarme que esse paciente pode ter alguma alteração no hemograma que precisa ser investigado. Entendi, doutora. Fazendo um hemograma, a gente já consegue detectar que a pessoa possa ter essa alteração? Sim. Então, dependendo das alterações, às vezes, já tem essa célula doente que começa a se proliferar na medula óssea, a medula fica tão cheia que ela começa a sair para o nosso sangue periférico, que é o que a gente coleta no hemograma. Então, lá, dependendo do estágio da doença, se ela já estiver aí com muito tempo proliferando, eu vou ver muitas dessas células no sangue periférico. Então, inclusive, só no hemograma eu já tenho quase 100% de certeza que é uma leucemia. Eu não consigo dizer o tipo, se é mieloide ou linfoide. Mas, e fora a anemia grave, a plaqueta que baixa muito, porque só está proliferando esse clune, que é a célula neoplásica. Então, eu não consigo produzir minhas células normais. Doutora, é mieloide e linfoide. As duas em questão de gravidade. Aí, isso depende. Hoje, a gente sabe que a leucemia, só esse termo mieloide e linfoide, ainda é muito genérico. Porque essas mutações que a gente fala, tem diversas. E cada uma dessas tem um fator de risco diferente. Então, quando ele fala do transplante, e o paciente pergunta, todo paciente precisa fazer transplante? Não. Então, depende dessas mutações. Então, cada vez mais nós conseguimos fazer por biologia molecular, exames mais específicos para saber qual é essa mutação. A gente sabe que tem mutações que o risco da doença voltar é maior. Então, o paciente tem que ir para o transplante. Tem mutações que tem um prognóstico melhor e só a quimioterapia tem uma alta chance de cura para aquele paciente. Inclusive, foi pergunta de telespectadora. Ela disse que o filho dela teve e voltou novamente. Por que que volta, doutora? Então, a gente sabe que com o tratamento, a gente faz exames da medula e vê que lá está 100 células doentes. Mas existe ainda, a nível molecular, alterações que nós não conseguimos detectar nos exames. Então, infelizmente, a gente tem avançado muito. Hoje em dia, a taxa de cura melhorou. Tomara que continue aí aumentando com as novas drogas, com as pesquisas, com esse diagnóstico mais precoce. Mas, infelizmente, esses pacientes que têm essas mutações, elas conseguem até mesmo ao tratamento ficar ali camufladas e na primeira oportunidade retornam. Mesmo os exames estando todos negativos para alteração. É mesmo. A Raimundinha, quais as chances de cura nas crianças e adultos diagnosticados com leucemia? É, isso que depende. Então, assim, criança ter uma leucemia linfoblástica aguda quando o diagnóstico é precoce. Daí, dependendo dessas mutações, a chance de cura é altíssima. No adulto, aí a gente vê, como a LLA é uma doença de criança, no adulto ela tem um prognóstico um pouco pior comparado com a mieloide. Justamente porque, a gente pensando, né, ela é mais comum na criança. Então, quando ela aparece no adulto, o adulto tem, o tratamento é muito intensivo, então ele tem mais toxicidade ao tratamento e muitas vezes as mutações que estão presentes têm um pior prognóstico. A leucemia mieloide aguda no adulto, dependendo desse fator genético, né, da mutação presente, tem uma chance de cura aí de mais de 80%. E, assim, é muito importante falar, Stefânia, da leucemia mieloide com relação à idade média. Por quê? Isso são muitos fatores que a gente precisa passar pra população porque sempre a gente vê o paciente mesmo, ah, meu vizinho faleceu de leucemia, todo mundo morre de leucemia, nós precisamos tirar essas frases prontas porque isso já traz pro paciente até mesmo negação ao tratamento, ah, eu vou morrer, então por que eu vou fazer o tratamento? Porque eu vou fazer o tratamento. Então são muitos fatores que interferem nessa chance de cura. Então, às vezes, é um paciente de 80 anos, a gente sabe, a idade média da leucemia mieloide aguda é 68 anos. Então pegar um paciente com 68 anos com leucemia mieloide aguda e um de 40 é totalmente diferente, o prognóstico é diferente, só a idade já muda o prognóstico. Então o paciente com 70 anos ele tem mais comorbidades, é um paciente mais frágil que vai tolerar menos o tratamento. O paciente de 40 anos tem menos comorbidade, tolera muito melhor e tem uma chance de cura maior. Então a idade, eu falei muito das mutações... de você fazer os tratamentos, né? Então assim, precisa e quanto mais precoce você procura o serviço de saúde e tem o diagnóstico, você vai chegar com o melhor estado geral, menos perda de peso e vai conseguir lidar melhor e fazer o tratamento da melhor forma possível. Perguntando sobre sintomas em adultos, doutora Kialana? Então, sempre a gente tem que associar os sintomas com as alterações do hemograma. Então o que é que a leucemia vai dar? Anemia e diminuição das plaquetas. Então o paciente vai ter da anemia, fadiga, indisposição, né? Então por isso que toda anemia precisa ser investigada e tratada. Não é só tomar o ferro, tomar a vitamina, não. Ah, uma anemia simples, não. Então pode ser só falta de ferro, mas também pode ser aí alguma manifestação já de uma leucemia. E aí só vem a dúvida que os pacientes perguntam. Ah, uma anemia por deficiência de ferro vira uma leucemia? Não. Na verdade, já começou com uma leucemia. E porque lá só proliferava as células doentes, a manifestação clínica é a anemia. Mas sempre foi a leucemia desde o início. Nenhuma anemia se transforma em leucemia. Não. E da plaqueta, se ela vai baixar a plaqueta, a gente precisa dela para a nossa coagulação do sangue. Então, o paciente vai ter sangramentos, manchas roxas, mais frequentes e espontâneos. Sangramentos, manchas roxas. Manchas roxas, né, que aqueles hematomas é que mostram pelo corpo. E também, com relação à plaqueta, assim, sangramentos que eu falo, ah, o nariz começa a sangrar espontâneo, boca, né, qualquer mínimo corte, ou às vezes, escovando o dente ou até mesmo sem escovar, já pode ter um sangramento ali espontâneo. e só mais três sintomas que são muito importantes para as neoplasias hematológicas como um todo, tanto leucemias quanto linfomas, que são os sinais de alarme, que são os sintomas B, que a gente fala. Então, um deles é a perda de peso involuntária. Então, todo paciente que tem uma perda de peso, né, sem estar fazendo dieta ou motivo específico, precisa procurar ajuda médica, porque isso pode ser uma neoplasia que está por trás dessa perda de peso. febre inexplicada, então assim, eu não estou gripada, eu não tenho uma infecção e comecei a ter febre. É principalmente uma febre no final do dia, né, aquela febre vespertina no início da noite. Muitas vezes o paciente está bem, começa a sentir um calafrio, olha, está com 39 graus. E sudorese noturna, é aquele paciente que já está dizendo, ele começa um suor excessivo no período da noite, acorda às vezes na madrugada de tanto suor. Então, são os sinais de alarme que precisam, né, ligar e procurar ajuda médica tanto leucemia quanto linfoma podem ter esses sintomas. Gente, o que a gente traz aqui sempre com os nossos especialistas são alertas para vocês, né, não são diagnósticos prontos, pelo amor de Deus, mas se você percebeu algum sintoma, se você viu alguma alteração, é justamente esse é o nosso papel, a nossa função aqui, né, alertar você para você se cuidar e procurar uma ajuda o mais rápido possível. O Arlon está perguntando aqui, doutora, se algum outro tipo de câncer pode se tornar leucemia e se a leucemia pode se tornar algum outro tipo de câncer. Acho que é uma pergunta também bem frequente, né? É, assim, a leucemia não pode se transformar em outro tipo de câncer, até porque, quando a gente pensa nessa mutação, a leucemia é a nossa célula mais imatura lá da médula óssea que está mutada, né, que teve essa alteração. Então, ela não consegue, assim, é como se fosse a primeira lá da proliferação. Agora, nós temos hoje bem conhecidas doenças como síndrome mielodisplásica que eu comecei uma alteração e essa mutação pode evoluir para uma leucemia, mas isso depende, né, de muitos fatores, é uma progressão lenta, é a minoria dos pacientes que vai progredir, então, ter, tem, pode acontecer de ter uma doença que a gente chama, né, mais indolente, que é mais crônica que pode se transformar em leucemia. Ah, é? Sim. E são doenças de idosos, né, mais uma vez, são doenças que é mais frequente em idosos e quanto mais o idoso vai viver, então, esse aumento de chance de transformar e quanto mais tempo eu passo com a doença. Então, em 10, 20 anos, ainda é, que bom, é uma pequena parcela, mas alguns pacientes, cerca de 5 a 10% vai evoluir para a leucemia. Nossa, gente, nossa, doutora, ó, gente, nós estamos falando hoje sobre leucemia, você pode continuar mandando a sua pergunta, a sua dúvida. Tô aqui com a doutora Alessandra Serqueira, hematologista, tem mais perguntas aqui, tem muito mais perguntas, mas tem uma pergunta aqui que ela tava até me explicando no intervalo, o que que impede da pessoa doar a medula além de 35 anos, né, quando é um doador saudável, é o Ferreira, lá tá Jacinta Andrade. Então, esses critérios, quando, e são diferentes, é importante, eu posso ser um doador voluntário de medula, que eu vou até um banco de sangue e me cadastro, que é esse critério da idade de 35 anos, ou eu posso doar pra um familiar que tem leucemia e que tá precisando fazer um transplante. Então, os critérios são diferentes. Pro paciente que vai se cadastrar como doador voluntário, é porque esses critérios são mundiais. Então, eu posso ser um doador acima de 35 anos saudável, mas tem pessoas que acima de 35 anos já não são tão saudáveis. Então, infelizmente, são critérios que precisam ser aplicados pra todo mundo. e claro, foi o que eu falei, todas essas doenças são através de mutações adquiridas ao longo da vida. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais o risco de ter já alguma dessas mutações que inclusive não se manifestaram ainda naquele paciente. Então, por isso que eu preciso ter uma medula boa e essa faixa etária, a gente sabe que tem uma menor incidência, um doador saudável, porque eu não quero ter nenhum risco pra esse doador que tá indo lá voluntariamente fazer, ajudar esse paciente que precisa da doação do transplante. Então, tem todo um... São muitos fatores, então tudo isso é pra manter o bem-estar e não ter nenhum risco pra esse paciente que vai fazer a doação voluntária. Nossa, doutora, quantas coisas aqui, gente, é muita pergunta, a gente já tá quase no finalzinho do programa e eu queria muito que você deixasse um recado final, doutora, pra os nossos telespectadores, né, na verdade, de se cuidar, de se olhar, de prestar atenção mesmo na sua saúde. Eu acho que o mais importante é pra gente não minimizar os sintomas. Então, claro, como eu falei, ah, uma mancha roxa, uma fadiga, pode ser apenas uma anemia por deficiência de ferro, pode não ser nada, ótimo, mas a gente só vai tirar essa dúvida através da avaliação médica e realização de exames específicos. E o que eu achei muito importante com relação à reportagem daquele paciente que curou a leucemia, eu acho que o tratamento é muito importante, a parte médica é muito importante, mas a força de vontade do paciente saber que ele está almejando uma cura, que tem tratamento, que o tratamento vai proporcionar isso, o psicológico dele é muito importante. Então, nós precisamos confiar na medicina, fazer nossa parte, né, e ter esse apoio, tanto psicológico quanto familiar, pra que possamos passar por toda essa trajetória e chegar no final vencendo e atingindo a cura da leucemia, que é uma doença curável. Então, nós precisamos fazer o tratamento e tentar um diagnóstico precoce. E quando volta, doutora, é algo que aconteceu errado, assim, da pessoa estar fazendo errado? Não, quando volta, assim, não foi nada que nós deixamos de fazer, não foi problema no tratamento anterior. Infelizmente, né, foi isso que eu falei, aquela mutação estava lá guardadinha e voltou a se manifestar. E mesmo voltando, nós temos tratamento pra fazer, tem o transplante, tem várias estratégias e que a cada ano só está evoluindo os tratamentos pra leucemia e pra neoplasias hematológicas. Tá aí, doutora Alessandra Cerqueira, por favor, o Instagram da doutora Alessandra, tá, pra compartilhar com vocês aí de casa. Alessandra Cerqueira, hematologista, eu quero mais uma vez agradecer você aqui, doutora, eu sei que é corrido, a gente demorou pra conseguir, mas conseguimos e seja sempre muito bem-vinda, volte mais, adoramos os seus esclarecimentos e é sempre muito importante a gente estar compartilhando com os nossos telespectadores. A gente fica por aqui, a gente vai comer um pãozinho de queijo agora, né? Por favor. Gente, um abraço, amanhã a gente se encontra aqui no nosso Bom Demais, viu? Beijo, tchau, tchau. Maria, um beijo, vamos comer bolo agora. Vai aí.